Música Para o Senhor se mudar Teu Pai eu vim me perder Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Levo esse couro de couro Que eu acabei de curtir Para ser vida e condena Aonde o Senhor tem que sair Música O pobre velho calado Pegou por isso aí Seu ano de oito anos Aquela serena assistiu Correu atrás do amor Seu Pai eu vou sacudir Tenta de dar aquele couro Chorando em meu desejo Música Comerinho como ouvir Para não teu neto chorar Partiu o couro no meio E o netinho foi dar O menino chegou em casa Seu Pai foi lhe perguntar Pra que você quer esse couro Que seu amor e alemão Que seu menino chegou em casa O Senhor vai vir na fé E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Dessa metade do povo Voltar pro Senhor O Senhor levar